O que é isso? O Enzo agora mudou a foto dele, pô. Uma menina, Enzo, hein, Zé? Boa tarde, Enzo. Como é que você está? Oi, Enzo. Gostei da foto de perfil, viu? Fera demais. Vou esperar um pouquinho, pessoal, ver se pessoal entra, Enzo. O Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo. O Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo. O Enzo, o Enzo, o Enzo. O Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo, o Enzo. Tem aula até quarta, Zé. Hum? É quarta? Tem aula até quarta, aham. Hum, beleza. Então, tem aula normal até quarta. Vamos lá, então. Olha só. Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre os óxidos que eram para a gente ter visto essa semana. Acabei que não teve jeito na segunda técnica. Essa matéria aqui é muito fácil, né? A gente vai aprender um pouquinho aqui dessas funções que nós chamamos também de funções inorgânicas. Por quê? Porque o óxido, ele está atrelado ao oxigênio. E o oxigênio, para esse oxigênio aqui que a gente vai ver inicialmente no óxido, ele é um composto binário, né? Ele é o O-2, que vocês já conhecem bem. Mas você vai ter aqui também alguns detalhes para determinados vestibulares que diz respeito aqui aos peróxidos e superperóxidos. Que também nós já tivemos a oportunidade de falar com vocês sobre ambos, tá? Com relação ao número de oxidação. Vocês vão lembrar disso naquelas aulas lá atrás. Nós trabalhamos com vocês com relação à confecção de balanceamento por redox. e lá, quando eu falei para vocês, nós apresentamos alguns elementos essenciais que apresentam o NOX e alguns elementos apresentam o NOX variável. Que é o caso, por exemplo, do oxigênio, né? O oxigênio, na maioria das vezes, o NOX dele, de fato, é menos 2. Mas, em casos em que há peróxido, o NOX dele passa a ser a menos 1, que é o caso da catalase, da água oxigenada, que, por sinal, nós falamos essa semana ainda, tá? Tá fresco ainda a questão da catalase. E, no caso do superperóxido, o NOX dele é menos 1,5. Que é muito legal isso aí, né? É uma diferença que nós temos em relação ao NOX. A gente vai ver como é que a gente vai identificar novamente aqui, quando a gente está falando em óxidos, tá? Mas nós vemos aqui, claramente, nos óxidos, uma capacidade aqui de eletrovalência, uma capacidade de combinação, muitas vezes, com compostos que nós chamamos de compostos metálicos, na tabela periódica, que são, principalmente, aqueles compostos que estão presentes no grupo 1, no grupo 2, no grupo 13, e alguns compostos do grupo 14, como o silício germânio, que está logo abaixo do carbono, que é um ametal, mas ali você tem ainda compostos que têm características metálicas. Então, esses compostos, eles podem formar o que nós chamamos de óxidos metálicos. Só que os óxidos, eles têm uma ambiguidade, eles apresentam uma ambivalência de poder também formar compostos com outros ametais. Então, eles têm caráter, muitas vezes, metálicos, e pode ter caráter também ametálico, tá? Eles podem ter caráter ácido, e eles podem ter também caráter básico. Alguns casos, nós vamos observar que eles apresentam um caráter que nós chamamos de anfótero, ou seja, ele tem uma duplicidade de caráter, tá? Dependendo quem é o reagente que está diante dele, ele pode reagir como se fosse um ácido, ou ele pode reagir como se fosse uma base. Então, vai depender do tipo de reagente que vai estar ali do lado dele. Então, esse caráter que é muito importante, tá? Nós lembrarmos, é o caráter anfótero. E, além disso tudo, nós temos também aqueles que são neutros, tá? Aqueles que não estabelecem aí conexões entre ligações, entre outros compostos. Então, são os óxidos neutros. Dentre esses, nós vamos ver a importância do NO, do N2O e do CO, do monóxido de carbono, como óxido neutro. Então, assim, é uma função bastante interessante. Até porque, quando a gente fala da nomenclatura, há um pouquinho de diferença, quando a gente estabelece a nomenclatura, daqueles que têm caráter metálico, para aqueles que têm o caráter ametálico, tá? Então, nós vamos ver uma nomenclatura um pouquinho diferente. Até porque, aqueles que têm caráter ametálico, você não tem princípio de eletrovalência, de ligação iônica. Você vai ter o princípio da covalência, né? Ou da ligação covalente convencional, ou da ligação coordenada. A gente chama também... Chamava, né? Que nem deve-se usar mais o nome de ligação, tá? Deve usar covalente convencional, mesmo covalente polar e apolar. Esse é o nome mais correto, tá? Coordenado. Da ativa, tá excluído. Então, aqui, por exemplo, quando você bate o olho aqui, você tem um óxido aqui interessante. O Zé, aqui, ó, esse 3, ele veio do ferro, né? O ferro, ele é um metal de transição externa. Como ele é um metal de transição externa, ele transita as valências dele em relação à camada de valência para a estabilidade. Ele pode ficar estável com mais 2 e mais 3. Quando ele é mais 3, a gente usa férrico, ou ferro 3. Quando é mais 2, a gente usa o ferroso ou ferro 2, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o óxido de ferro 3, tá? Ah, e aqui, Zé? Aqui eu tenho um óxido metálico também, ó. Eu tenho um óxido de ferro, tá? Ou um óxido de alumínio. O alumínio eu só tenho uma valência. Então, no grupo 13 da tabela periódica, eu vou usar apenas uma valência, ou o grupo antigo que nós chamávamos de 3A. Então, eu vou ter aqui o óxido de alumínio. Isso aqui são muito encontrados, tá? Em rochas. Até para a formação da hematita, né? Para a formação da bauxita. Nós temos, então, uma grande reserva desse tipo de óxidos presentes em rochas, que após passar por manufatura industrial, você vai ter, então, a formação aí de ferro, de alumínio, tá? Inicialmente na forma de bauxita, que depois ele vai, então, ser manufaturado. Então, sempre lembrar que, uma coisa que é interessante, os óxidos na condição de compostos binários, tá? Eles sempre estão ao término do composto. Ou seja, ele sempre está no lado direito do composto. Ele termina no O. Todo composto que você bater o olho, ele está terminando no O, seja ele um composto inorgânico, ele vai ser considerado, então, um óxido. Terminou em O, é óxido. Agora tem um problema. Zé, mas tem alguns compostos, por exemplo, se eu pegar, o que determina ele terminar em O? Determina que o oxigênio, a eletronegatividade dele, é maior do que a maioria dos compostos que estabelece conexão com ele. Então, assim, com exceção do flúor, tá? O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que todos os compostos. Então, daí, por que terminar, por exemplo, NO, no monóxido de hidrogênio, por exemplo? Então, você tem NO, por quê? O óxido é mais eletronegativo, ele quer estar no nitrogênio. Agora, posso formar compostos com flúor? É possível formar compostos em covalência com flúor? Sim, é possível, só que tem um problema. Se esse composto é formado diretamente com o flúor, quem que é mais eletronegativo? É o flúor. Lembra lá da regra, tá? Do FON, que agora não é mais bem FON, né? Vem o CL na frente. Mas lembra da regra do FON, tá? O flúor é o composto mais eletronegativo na tabela periódica. Ele tá lá naquele cantinho de cima, lá perto dos gases nobres, né? Tem um raio atômico pequeno, ele tem alta capacidade de atrair elétrons. Enquanto que o frâncio, que tá lá no topo inferior esquerdo, é o mais eletropositivo. Ele tem raio atômico maior, então ele tem maior capacidade de perder elétrons. Então ele tem mais eletropositividade, enquanto que o flúor tem mais eletronegatividade. O oxigênio, ele pode formar composto com flúor? Pode. Mas nesse caso aqui, ele não é óxido. Toma cuidado com isso aqui, tá? Como, por exemplo, o floreto de oxigênio ou o difloreto de dioxigênio. Toma cuidado. Outra coisa, nesse caso aqui, Zé, como é que eu calculo aqui a valência dele? Ó, toma cuidado com o nox dele. O flúor sempre é menos um. Então, dois vezes menos um, dá menos dois. Nesse caso específico aqui, para dar zero, eu preciso trabalhar com oxigênio mais dois. Por quê? O flúor, ele está retirando elétrons do oxigênio. Então, como a nuvem eletrônica, ela está indo para o lado do flúor, ele está perdendo elétron. Como ele está perdendo elétron, ele fica aqui positivado. Ah, então, por isso que o nox dele é mais dois. E aqui é menos um, dois vezes menos um, menos dois, aqui dá mais dois. Então, nesse caso, ela é mais dois. E nesse caso aqui, ó, menos um para o flúor, menos dois, mais um para cada oxigênio, dois vezes mais um, mais dois. Ah, simples assim? Simples assim. São as exceções que nós temos, tá, de compostos que se ligam ao oxigênio, que o oxigênio apresenta nox positivo. Por que que ele apresenta nox positivo? Isso já caiu em vestibular, mas pergunta teórica. Ele apresenta nox positivo nesses casos, porque o que está ligado com ele é um composto mais eletronegativo, ele está subtraindo elétrons do oxigênio, e nesse caso específico, o que vai acontecer? Ele, o oxigênio, ele fica positivado. E isso vai refletir no seu nox a partir do momento que ele fica, então, positivado. Vai refletir no nox dele, ele vai ficar positivado, vai ficar bonitinho, etc, tal, e o nox dele vai ser, então, positivo. Só nessa situação, tá, que há ligação dele direta com o flúor. E você não pode esquecer dessa exceção e dessa condição. Não pode esquecer. Bom, então, aqui, para a gente classificar, há outra coisa também, a gente não pode esquecer. Aqui ele cita para você o trióxido de xenômio. Aí você fala assim, nossa, Zé, mas o xenômio é um gás nobre. Eu já até falei isso com vocês, mas lá atrás. Olha, na verdade, os gases nobres, eles são assim chamados porque eles realmente não se misturam com ninguém, tá, exceto algumas condições de estabilidade do xenômio que ele passa a ser atraído pelo oxigênio, tá. Então, o xenômio, embora ele seja um gás nobre, isso foi comprovado mais recentemente, há cerca de 10, 12 anos atrás, que até então, se você pegar qualquer compêndio, né, da química, eles vão falar assim, não existem compostos com gases nobres, né. Então, aí foi descoberto que o xenômio, em momentos de instabilidade, em condições de laboratório, você tinha a condição, então, de estabelecer um composto, um óxido de xenômio, por exemplo, tá. Ah, então, o xenômio, ele dá essa abertura, ainda que ele tenha, no caso, o princípio da regra do octeto, ele tem, então, oito elétrons na camada de valência, ele abre essa condição e fica estável com 10 elétrons. Pode acontecer isso? Pode, como exceção, óbvio, não como via de regra. A gente vai entender aqui, nessa classificação dos óxidos, o que nós entendemos como um óxido, que nós chamamos aqui de óxido ácido, tá, o que nós entendemos como um óxido básico, quais são as diferenças principais, tá, que nós temos nesse óxido ácido. Então, já de cara, quando a gente fala em óxido ácido, eu tenho que estabelecer aqui uma conexão. Toda vez que eu coloco um óxido que tem característica ácida, que ele tem um pH abaixo de 7, tá, diante da água, do H2O, ele vai se tornar um ácido. Ah, é um ácido que tem bastante hidrogênio ionizável, tem menos hidrogênio ionizável, depende, depende, depende do óxido. Se eu pegar um óxido ácido, colocar ele diante de uma base, como ele tem caráter ácido, eu tenho aqui uma reação de neutralização, que a gente vai poder, então, acompanhar também nas próximas aulas. Então, o óxido ácido, na presença de base, vai liberar um sal e vai liberar água. Uma reação simples aqui, ó, de neutralização, liberando sal e liberando água, tá. Da mesma forma, quando você tem uma reação de neutralização, quando a gente começou a falar sobre ácido em sala, eu coloquei lá pra vocês, ó, isso aqui é fundamental, ácido e base, sal e água, tá. Então, beleza. Então, aqui você tem, então, a formação de um sal e água. Agora, quem são esses óxidos que nós chamamos de óxidos ácidos? Vamos entender aqui alguns deles. Bom, então, eu gostaria que você guardasse pra mim que esses óxidos ácidos, muitas vezes, eles estão relacionados a um evento da ecologia bastante importante, tá, que a gente vai ver a partir do caderno 5, a gente vai dedicar caderno 5 e 6 uma frente somente pra ecologia. Nessa frente de ecologia, a gente vai falar sobre poluição, sobre alguns fenômenos, tá, poluentes na atmosfera terrestre, e nós vamos abordar aqui também a questão do problema que nós temos hoje da chuva ácida. Ah, então, o que acontece com a chuva ácida? A chuva ácida, na verdade, quando eu pego aqui um óxido, por exemplo, tô pegando aqui o trióxido de enxofre, na presença de água, ele forma, na verdade, uma nuvem, e esse trióxido de enxofre, muitas vezes, ele é emanado a partir do escapamento de carros, tá, a partir da combustão, então, você tem o escapamento liberando esse óxido, aí você vai ter aqui, ó, um derivado da combustão do petróleo, na presença de água, forma nuvens com ácido sulfúrico diluído, H2SO4, só que esse aqui tá em condição de diluído, tá mais fraquinho, tá, não tá forte, tal, não tá com alta capacidade de corrosivo. E se eu pegar, então, aqui, Zé, esse óxido, ele tem característica ácida, porque na presença de água, ele forma um ácido. Se eu pegasse aqui, por exemplo, o trióxido de nitrogênio, NO3, na presença de água, ele ia formar também um outro ácido, que é o ácido nítrico. Ah, ele forma o ácido nítrico, que é o HNO3, exatamente. Que também é um dos componentes salutares e recorrentes do que nós chamamos de chuva ácida, tá. Outra coisa, se eu pegar aqui, o trióxido de enxofre, na presença do hidróxido de potássio, hidróxido de potássio, KOH, é uma base. Hum, então se eu tenho aqui uma base, ou um hidróxido, tá, se eu estou usando um óxido ácido com uma base, óxido ácido com uma base, óxido ácido com uma base, eu vou formar aqui um sal, e vou liberar água, tá. Então aqui eu tenho também uma reação de neutralização, esse sal aqui é o sulfato de potássio, e eu vou estar liberando aqui a água a partir, tá, desse hidróxido de potássio. nossa, que legal, Zé, pois é, bem legal, né, bem simples e bem objetivo. Então dá uma olhadinha pra cá, e se eu pegar as duas reações ali de cima, olha que legal, essa reação aqui foi uma reação que a gente chama de reação de fusão ou síntese, ou seja, você somou esse trióxido com essa água e formou esse composto direto, ácido sulfúrico, tá. Agora, se eu pegar essa reação aqui agora, o ácido sulfúrico com o hidróxido, já tá balanceado, com o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, tá, eu vou ter a formação de quem aqui, ó, presta atenção, o cátion, ao dissociar-se aqui do hidróxido, ele liga ao sulfato. Então aqui eu vou ter a formação de um sal, que é o sulfato de sódio, e aqui, ó, o H do ácido, ele vai ligar-se a hidroxila da base ou do hidróxido. Então H com H vai formar aqui água líquida. Então aqui nós temos uma reação que nós chamamos de reação de dupla troca, tá, então de uma forma bem simples, a gente chama isso aqui de reação de dupla troca. Acontece que quando eu somo uma reação de síntese com uma reação de dupla troca, o que vai acontecer aqui, ó, aqui tá entrando o H2SO4 que está saindo como produto H2SO4. Então você vem aqui, ó, corta e corta. O que sobrou aqui, ó? Sobrou o trióxido de enxofre reagindo com a soda cáustica, tá, que é o hidróxido de sódio, formando aqui, ó, quem, Zé? Ah, tá formando um sal, Zé. Tá formando um sal e tá liberando água. Sulfato de sódio e água. Então, ó, quando você soma duas reações de ácido que envolva síntese e dupla troca, você vai ver que esse ácido aqui, ó, ou que esse óxido aqui, ó, ele tem caráter ácido. Ah, porque ele é derivado de uma reação com ácido, né, Zé? Pois é, ele é derivado de uma reação com ácido. Então ele tem caráter ácido, por isso que ele é conhecido como óxidos ácidos. Ah, que legal. Então, reagiu com uma base, formou um sal e formou uma água, tá? Outra coisa, óxidos não metálicos. Por exemplo, aqui eu tenho três deles que tem caráter que nós chamamos de neutros, tá? Esse aqui é o monóxido de nitrogênio, aqui eu tenho o monóxido de nitrogênio e aqui eu tenho o monóxido de carbono, tá? Eu vou ter também óxidos ácidos de alguns metais, especificamente, tá? Então, nesse caso aqui, para eu determinar que o óxido ácido é de um metal, que ele é ácido, vai determinar, então, do tipo de nox que ele representa, tá? Quais são o caso dos metais que apresentam aí um óxido com caráter aí ácido? Então, vamos pegar aqui, nesse caso aqui, nós vamos ter aqueles que apresentam os metais que apresentam nox mais 6, e mais 7. Então, você está vendo que isso aqui depende única e exclusivamente daquela referencial teórico que nós vimos lá mais atrás, tá? Quando nós falamos de número de oxidação, que é uma coisa que é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, você não vai ter uma questão exclusiva sobre essa temática, mas com certeza você vai ter, tá? A aplicação dessa temática em várias questões de química inorgânica. Então, você tem que dominar essa temática para várias questões de química inorgânica. Então, dá uma olhadinha aqui para você ver que legal. Olha só. Aqui o manganês, né? Você vai achar aqui, aqui dá 3 vezes menos 2, menos 6, aqui vai ser mais 6. Tá? Esse nox aqui, ó. Aqui, mesma coisa, ele tem nox mais 6. Então, quando ele tem nox, mesmo que ele seja um metal, ele tem nox mais 6 mais 7, ele pode ser usado como um óxido metálico de caráter ácido no meio. Ah, ele pode carregar esse caráter ácido? Pode. E aqui, no caso, ele está formando aqui, ó, o manganato, né? O ácido manganico. Tá vendo? Quando ele tem o caráter ácido, quando você reage com água, ele forma um ácido. E aqui, você tem o ácido manganico. E se eu pegar esse trióxido de manganês aqui, reagir com uma base, ele vai formar o sal, que é o manganato de sódio, e vai liberar a água aqui, ó. Tá? Um outro nome que a gente pode dar também, para óxido ácido, é o que a gente chama na química de anidrido de ácido. Tá? Anidrido de ácido. Então, é um metal ligado, muitas vezes, a um oxigênio, que tem característica de óxido, e que tem pH abaixo de 7. Então, nós chamamos esse óxido de óxido ácido. Com detalhe, normalmente, o nox dele, ele vai variar do nox 6 e 7. Mais 6 e mais 7. Metais que tem essa característica, que não são muitos, né? São poucos metais que tem essa característica. Mas, seguindo aqui, nós vamos ter ainda alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, aquele ácido que provoca aquelas bolhas de gás no refrigerante. Que ácido é aquele, Zé? Vou tomar água com gás, você tem aquelas bolhas de gás. Que ácido é esse? Esse ácido é o ácido que nós chamamos de ácido carbônico. Carbônico. Então, você tem ali o ácido carbônico. Sim, está aqui, ó. Ácido carbônico. Ele é derivado do bicarbonato, né? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse ácido carbônico, se eu suprimir dele, se eu retirar dele, água, ele vai formar aqui, ó, o CO2. E o CO2, nesse quesito também, ele acaba se tornando aqui um caráter ácido. É um óxido, um ácido, só que a partir de um ametal. Ah, Zé. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um anidrido carbônico. Posso chamar? Pode. Porque ele é proveniente da retirada da água de um ácido carbônico. Aí fica o CO2. Porque eu tenho um ácido nítrico. Mesma coisa. O nitrogênio aqui, ó. Ele tem, então, um óxido mais 5 no ácido nítrico. Se eu retirar água do ácido nítrico, de dois ácidos nítricos, eu vou ficar aqui com N2O5. Esse N2O5 é o pentóxido de nitrogênio, que eu também posso chamar de anidrido nítrico. Quer dizer que ele tem caráter também ácido. Tá? Ah, e se eu pegar aqui o ácido fosforoso? O ácido fosforoso fósforo aqui, ele tem inox mais 3. Hum. Se eu subtrair a água dele aqui, ó, ele vai formar aqui o P2O3. E esse composto aqui, ó, o P2O3, que é o trióxido de difósforo, também ele é conhecido como anidrido por causa do seu caráter ácido. Por ele representar um óxido ácido. Só que é um óxido ácido derivado de um ametal. Tá? Ah, Zé, então isso é importante, hein? É importante. Então, toda vez que eu consigo retirar água de um ácido e formar um gás, esse gás, normalmente, ele terá caráter de óxido ácido. Tá? Ah, então tem isso, né? Sim, tem isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa condição que ele pré-estabelece aqui, tá? De óxidos, que nós chamamos aqui de óxidos ácidos, também nós chamamos aqui de mistos. Então, você pode ter aqui condições aqui um pouquinho diferentes. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Nesse caso aqui, se eu pegar aqui o dióxido de nitrogênio, somar com a água, eu formo um ácido nítrico. Quer dizer que ele tem característica de ácido. Ah, ele tem característica de ácido. Tem, porque na presença de água, ele tá formando um ácido. Então, aqui eu tenho um ácido, um óxido ácido ou anidrido. Aí você pode chamar de nitroso nítrico. Não é um nome muito usual, tá? Você usa mais aqui de óxido de nitrogênio. Aqui formou o ácido nítrico e formou também, olha só que legal, o ácido nitroso. Ah, então ele tem característica ácida, né? Porque o produto dele é ácido. Beleza. Aqui eu tenho o dióxido de cloro, tá? Na presença de água, olha que legal aqui, ó. Ele pode formar óxidos mistos aqui, ó. Ele pode formar o ácido clórico e pode formar o ácido cloroso, simultaneamente. Isso significa a sua ambiguidade, tá? Tanto para o maior, quanto para a menor valência. Mas ambos apresentando a característica de formar, então, um óxido ácido, que nesse caso aqui seria o anidrido cloroso clórico. Muito fácil também, tá? E aqui ele vai dizer para vocês que nesse caso aqui, você tem compostos moleculares. O que ele está dizendo aqui? que as ligações estabelecidas entre esse tipo de óxido não são ligações iônicas, são ligações covalentes. Por isso que recentemente nós falamos para vocês naquela aula de forças intermoleculares, nós mostramos para vocês a diferença, né? Qualquer composto iônico, ele tem temperatura de fusão e ebulição maior do que qualquer composto molecular. Composto molecular é formado por ligações covalentes e compostos iônicos nós temos ligações eletrovalentes ou simplesmente ligações iônicas. Simples assim, tá? O Zé, e essa questão agora do óxido básico? É a mesma coisa do óxido ácido, só que você vai inverter o seu raciocínio, tá? É a mesma coisa. Por quê? Toda vez que você pegar um óxido que é considerado básico, na frente da água, reagir com a água, ele vai formar uma base ou um hidróxido, tá? Ou uma oxidrilo. Qualquer óxido básico que você colocar diante de um ácido agora, vai ter uma reação de neutralização e ele tem a capacidade de produzir sal e tem a capacidade de liberar água, tá? Ah, então deixa eu entender aqui, Zé. Então essas reações aqui que você chama de óxidos básicos, normalmente, quais são os tipos de óxidos que vão reagir aqui, que tem essa característica? Principalmente os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Ou seja, em outras palavras, dos grupos ou famílias da tabela periódica, grupo 1 e grupo 2, tá? Ou ainda, na nomenclatura antiga, 1A e 2A, tá? Não esquecer disso fica fácil. Então se eu peguei lá, da família do hidrogênio, abaixo do hidrogênio, o lítio, sódio, rubídeo, césio, frâncio, lítio, sódio, potássio, rubídeo, césio, frâncio, se eu peguei lá, berílio, tá? Se eu peguei lá, cálcio, se eu peguei lá, bário, se eu peguei lá, rádio, que é do 2A, a tendência é que todos esses formem, então, óxidos básicos. Ah, tá. Então eles têm, são metais que têm especial afinidade por hidroxila. Sim, quando eles estão na presença de água. Exatamente. Por exemplo, peguei aqui, um composto sólido, um óxido de sódio. Esse óxido de sódio aqui, na presença de água, ele forma o hidróxido de sódio. Tá vendo? A soda cáustica. Ah, isso aqui, o pH é 14, é pH 14, altamente corrosivo. Não esqueça disso, né? Sabor adstringente, que é uma ar na boca. Banana verde, tá? Então, tá aqui, ó. Aqui, quando eu peguei um óxido, reagir com água, formou uma base, então, a característica desse óxido aqui, ó, é óxido o quê? Óxido básico. Peguei aqui um óxido básico, coloquei na frente do ácido muriático, que é o ácido clorídrico, tá? O que ele vai formar aqui, ó? Ele vai formar o cloreto de sódio e vai liberar água. Hum, que legal, Zé. É, super legal. Então, tá aí, ó, ele vai formar um sal e vai liberar água. Quer dizer que aqui, ó, ele tá funcionando como uma base, um óxido básico, na presença de ácido, reação de neutralização, forma sal e libera água. Simples assim, tranquilo, esses são, então, os óxidos ácidos. E se você usar o mesmo raciocínio que nós utilizamos para os óxidos ácidos, os óxidos básicos ou alcalinos, eles terão o mesmo raciocínio. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, formação aqui, o princípio da formação da soda cáustica, se eu pegar a soda cáustica e reagir com ácido sulfúrico, tô pegando uma base forte com ácido forte. O que vai acontecer aqui? Uma reação de dupla troca. Ó, o sulfato vai ligar-se ao Na, vai formar aqui o sulfato de sódio e vai liberar água aqui, ó. Tá vendo? Duas águas. Ah, Zé, o que tá acontecendo aqui, ó? Posso cortar o NaOH com NaOH, sobrou aqui, ó, o óxido de sódio com ácido sulfúrico, formando sulfato de sódio e água. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Esse ácido, ele tem característica de base forte. E na característica de base forte, quando ele reage com, ou esse óxido, melhor dizendo, ele tem característica de base forte. Quando ele reage com ácido forte, ele vai produzir sal e água. Então, reação de neutralização. Além desses óxidos que estão presentes no grupo 1 e no grupo 2 da tabela periódica, nós temos aqui alguns outros metais, que são metais de transição externa, que estão ali no meio da tabela periódica, que terminam, tá? Não são elementos representativos, né? Porque para ser elemento representativo, tem que terminar com o subnível S ou P, mas aqueles que estão no meinho ali, que são do grupo B da tabela periódica, ou seja, vai do grupo 3 ao grupo 12 da tabela periódica, eles terminam sempre no subnível D, os transição externa. E aquelas duas séries lá, dos lantanídeos e dos actinídeos, terminam em subnível F, porque eles são de transição interna. Então, olha que legal isso aqui, ó. Olha, bem legal. Ó, cobre, prata, manganês, crômio e ferro, também eles são considerados óxidos básicos. Então, além do grupo 1 e do grupo 2 da tabela periódica, você tem aqui o cobre, a prata, o manganês, o crômio e o ferro. Nossa, Zé, então, tá? Você tem aqui também o crômio, né? Então, pois é, tem o crômio, ou cromo, como queira aí, cada um falando. Então, você tem esse caráter básico, né, Zé? Pois é, tem esse caráter básico. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dentro daquela mesma linha lá. Outra coisa aqui agora, que é importante, que aqui na apostila vem até como um tome nota aqui, né? Isso é bem legal. Ó, toda vez que você tiver um óxido que tem característica ácida com um óxido que tem característica básica, quando você reage ambos, você vai ter a formação de um sal. Tá? Então, você vai ter aqui a síntese de um sal. Por exemplo, um óxido ácido que a gente acabou de ver ali, ó. Você tem o trióxido de enxofre. E aqui eu tenho, por exemplo, o óxido de cálcio. Fundir os dois, nada se perde aqui, tudo se funde. Eu vou ter a formação do sulfato de cálcio. Tá? Sempre um óxido ácido, reagindo com o óxido básico, ele vai formar, então, o nosso amiguinho sal. Não se esqueçam disso, caros ilustres. E aqui, mesma coisa, se você fizer toda aquela etapa de duas sínteses com uma dupla troca, troca, você vai ver aqui claramente que esse aqui, ele funciona como óxido ácido, esse aqui, como óxido básico, e aqui você tem, então, a formação do sal. caráter anfótero. O que é o caráter anfótero? Depende diante de quem ele está. Ele pode apresentar, então, essa condição. Diante de um ácido, ele reage de uma forma, diante de uma base, preferencialmente forte, ele vai reagir de outra forma. tá? Então, ele tem aí uma ambiguidade. Vai depender de quem funciona como o primeiro reagente dele. Se é um ácido forte ou se é uma base forte. O mais badalado de todos aí, que a gente sempre fala, é o zinco, né? É aquele que tem o zinco. E que se tiver que cair na prova de vestibular também, a tendência majoritária, falando assim, é cair aí relacionado ao zinco. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, só para você ter uma noção, eu vou pegar aqui o óxido de zinco, que também é um metal de transição externa, termina no subnível D da tabela periódica. Olha só, se eu colocar aqui o óxido de zinco na presença de ácido clorídrico, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a formação do cloreto de zinco. Então, está aqui. Cloreto de zinco. Isso aqui é um sal, Zé. Isso. Isso aqui está liberando o quê? Água. Então, aqui eu tenho uma reação de neutralização. Se eu tenho uma reação de neutralização, por que está acontecendo essa reação de neutralização aqui? Porque eu tenho um ácido, aqui eu tenho um óxido básico formando um sal em água. Então, diante de um ácido forte, eu tenho um óxido básico. E aqui, Zé? Aqui ele está diante de uma base forte, pH 14. Se aqui o pH é 2, aqui o pH é 14. Altamente corrosivo, hidróxido de sódio, ou também conhecido como soda cáustica. Beleza. Zé, a soda cáustica aqui, quando ela está reagindo para um óxido de zinco, que é um sólido, por que ela está formando aqui esse composto aqui, que é o zincato de sódio? Por que ela está formando aqui, Zé, e está liberando água? Ela está formando um sol, um sal, e está liberando água. Por quê? Porque se a base é forte, quem está diante dela aqui é um composto que tem característica de ácido. Portanto, nesse caso, o óxido de zinco aqui, ele tem característica de ácido. Por quê? Reação de neutralização, ácido e base, sal e água. Acabou. Então, nesse caso, diante de uma base forte, o óxido de zinco, ele exerce a função de ácido. Nesse caso de cima aqui, diante de um ácido forte, o óxido de zinco recebe a função, então, de base. Então, quando você tem essa condição de ambiguidade, dependendo de quem está diante dele, nós chamamos essa característica aqui, de anfótera. Anfótera. Por quê? Ele pode reagir como um óxido ácido ou ele pode reagir como um óxido básico. Depende do segundo reagente. Essa é a característica anfótera dele. Aqui também, ele vai citar alguns outros aqui. se você falar para mim assim, Zé, para cair em vestibular, arsênio, antimônio, com chumbo, com ferro, esse aqui, especificamente, que é o férrico, com manganês, o cromo, pode cair? Bom, poder pode, mas é pouco provável. Seria bem mais conveniente, bem mais fácil, cair aqueles que formam, tá, com zinco, e em alguns casos, até mesmo com alumínio, mas tirou o alumínio, e tirou o zinco, que é o principal, o zinco, esses demais aqui, é bom saber, mas não tem tanta necessidade de você memorizar, não, tá, não tem tanta necessidade, não. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela periódica, como é que funciona aqui essa balela, né, dos óxidos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele faz uma correlação para você, para estabelecer aqui o local que você vai encontrar aqui os óxidos, tá, aqueles que são mais fortes, então estão destinados aqui aos grupos 1, grupo 2 da tabela periódica, tá, lembrando aqui o manganês, o cromo e o ferro, tem características aqui alcalinas, o zinco, ele tem, juntamente com o alumínio, eles são anfóteros, e aqui também aparece esse grupinho aqui, ó, que são inclusos como anfóteros, tá, e a partir daqui você tem os ametais que apresentam na tabela periódica maior capacidade de eletronegatividade, portanto, ele tem maior capacidade de desenvolver um caráter ácido, tá, enquanto que esses aqui, caráter básico, e esse no meinho aqui, ó, são os caráteres anfóteros, para você conseguir aí estabelecer aí essa distinção. Agora, e os neutros, hein, aquilo que eu falei desde o início da aula, você tem que saber os três neutros? Tem, porque isso aqui pede, viu, isso aqui tem questões que o cara pede, tal, e você não pode cair nessa aqui. Então, entre os óxidos neutros, eu vou ter aqui, ó, o NOCO e o N2O, esse aqui, o monóxido de nitrogênio, o monóxido de carbono, e o monóxido de nitrogênio, tá, não pode esquecer. Qual que é a característica dele? Eles não possuem, é, reatividade química, tá, então, se você colocar um óxido neutro, e você colocar diante da água, tá, eles não, simplesmente, eles não reagem nem com água, eles não reagem nem com ácido, e não reagem nem com o hidróxido, tá, então, não tem reação, eles são neutros, eles não, tem poder de reatividade. Eu posso ter aqui também, Zé, os óxidos que nós chamamos aqui de óxidos duplos, óxidos salinos, ou óxidos mistos, posso, então, tranquilo, você pode fazer aqui um aglomerado de óxido, por exemplo, quando você se depara com esse elemento aqui, muitas vezes você olha aqui, você fala assim, ah, o 4 veio daqui, o 3 veio do oxigênio, tá certo? Não, tá errado, você não tem ferro 4, tá, então, não pode ser o 4, não pode ter vindo aqui, esse 3 não pode ter vindo desse oxigênio. Quando isso acontece, quando a valência não corresponde à realidade, você tá diante de um óxido duplo, por quê? Porque você está escrevendo aqui, na verdade, isso aqui, ó, você tem aqui, o monóxido de ferro e aqui você tem o trióxido de ferro 3. Você fundindo os dois dá essa fórmula, tá, mas, na verdade, essa fórmula aqui, ela não é representativa daquilo que é o composto, no caso aqui, de um óxido metálico. Não é, ela é proveniente dessa fusão. Mesma coisa com o chumbo aqui, ó, ele é proveniente dessa fusão. Então, tá implícito aqui essa fusão. Mesma coisa aqui com o manganês, ó, tá implícito aqui, ó, essa fusão. Então, aqui são os óxidos que nós chamamos de óxidos duplos. Chance de cair, Zé, pequeno, tá? Só um detalhe, isso aqui é o sólido, é um sólido preto, isso aqui é um sólido vermelho, tá? Magnetita, isso aqui é usado naquela tinta que a gente chama aí de zarcão, que protege o ferro, normalmente o cara, ele passa essa mão, né, de zarcão, pra evitar que futuramente você tenha maior propensão à corrosão do ferro, como uma proteção, tá? Então, são mais utilizados nesse caso. Mesma coisa, ó, quando você coloca um óxido misto e você mistura aqui com um ácido forte, por exemplo, esse aqui, ó, misturado com ácido forte, sendo ele derivado desses dois óxidos, você vai produzir aqui, ó, um sal terminado em uso, que tem, então, aqui, ó, o nox mais dois, e o outro terminado em ico, que tem o nox mais três, tá? Só isso. E vai liberar nessa reação, você vai liberar, então, água. Simples assim. E aqui, ó, a gente, terminando aqui, voltando aqui, falando na questão do peróxido, não é? E do superperóxido. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Pronto. Pronto. Então, aqui, ó, lembrando que os peróxidos, ele tem nox, então, menos um, famosa água oxigenada, né? E quando você pega aqui um peróxido ligado a algum metal, e esse metal do grupo 1 ou grupo 2 da tabela periódica, na presença de água, ele libera uma base e libera aqui o peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Se eu pegar aqui um peróxido metálico na presença de um ácido, ele vai formar também aqui, ó, um sal e vai formar aqui a água oxigenada, tá? Aí você tem vários exemplos aqui também que não são lá muito interessantes, mas lembrar que no peróxido, o que que eu tenho aqui no peróxido? No peróxido, eu tenho, então, o nox do oxigênio menos 1. Então, 2 vezes menos 1 deu menos 2, cada potássio é mais 1, 2 vezes mais 1, mais 2, deu 0, tá? E com relação ao superperóxido, não esquecer que o nox dele é menos 1,5, tá? Então, menos 2 para os óxidos, para os peróxidos menos 1 e para o superperóxido menos 1. Hum, ah, mas como é que eu sei, Zé? Muito fácil. Você sabe que o potássio do grupo 1, 2 vezes mais 1 dá mais 2. Qual o número multiplicado por 4 que vai dar menos 2 aqui? Aqui tem que ser menos 1,5. Não tem outro, porque se você colocar menos 1, dá menos 4, não bate aqui, ó, com mais 2. Se você colocar menos 2, piorou, dá menos 8, não bate aqui, então, você bateu o olho no nox dele, você tem que descobrir que isso aqui é um superperóxido. Não tem como, tá? E no superperóxido aqui, ó, você vai, no superperóxido, você vai reagir ele com a água, você vai formar aqui um hidróxido, liberar água oxigenada e oxigênio. Quando você reage ele com ácido, você vai ter a formação de um ácido, liberar água oxigenada e oxigênio. Resumindo a ópera, olha só, desse quadradinho aqui, o que que eu tenho que saber, Zé? Quase tudo. Eu tenho que saber quem são os óxidos, tá? Ácidos, que são aqueles derivados dos ametais, eu tenho que saber quem são os óxidos neutros, eu tenho que saber os únicos óxidos metálicos que são considerados ácidos, que são aqueles que tem NOX mais 6 e mais 7, que é o caso aqui do cromo e do manganês, tá? Tem alguns casos até maior do que mais 4 também, que é o mais 5 também entra, né? Eu tenho óxidos aqui, ó, básicos, que são os metais do grupo 1, grupo 2 da tabela periódica, tem os óxidos duplos, que a gente acabou de ver aqui, aqueles que tem caráter anfótero, que dependendo do reagente, ele pode funcionar como ácido ou pode funcionar como base, eu tenho os peróxidos e tenho aqui os superperóxidos, né? Vamos parando a nomenclatura, vamos aproveitar aqui e já vamos fazer isso aqui. Então, ao longo da aula a gente acabou falando aqui sobre a nomenclatura, quando eu tenho ligado a um metal é muito fácil, é o termo óxido e o nome do metal, óxido de cálcio, zinco, lítio, alumínio, prato, se for um metal de transição como ferro, eu coloco óxido de ferro mais 2 ou óxido de ferro mais 3, tá? Ou óxido ferroso, óxido férrico, menor o uso, maior o ico, tá? Agora, quando você, aqui é, acabei de falar, né? Quando você tem os nox variáveis aqui, ó, 2 e 3, o uso e ico, tá? Agora, quando você tem aqui, ó, vou pegar aqui o exemplo aqui, quando você tem ligados com ametais, aí tem uma diferencinha. aí você não coloca aqui, por exemplo, óxido de nitrogênio. Aqui, normalmente, você coloca monóxido, que você tem um oxigênio, embora isso seja opcional, tá? É monóxido de mononitrogênio. Então, você tem aqui com um nitrogênio. E aqui, Zé, dióxido, você tem um, ou você coloca mononitrogênio, só nitrogênio, tanto faz. E aqui, monóxido de nitrogênio. E aqui, trióxido de nitrogênio. E aqui, tetróxido de nitrogênio. E aqui, pentóxido de nitrogênio. Tá? Então, é tranquilo, a nomenclatura aqui é o que menos dificulta a tua vida. Agora, aqui também, quando você tem aqueles que tem características ácidas, que tem número maior de NOX, você vai ter aqui, ó, o monóxido de manganês, o dióxido de manganês, trióxido de manganês, trióxido de de manganês, pra diferenciar, de, é, pentóxido, pentóxido, não tem sete aqui, né? Heptóxido de manganês. Então, é muito fácil. O problema não vai ser aqui, as nomenclaturas, que de fato são fáceis mesmo. O cromo vai ser a mesma coisa. os peróxidos, né, tem O2, você já vai ver o peróxido de sódio, o peróxido de potássio, o peróxido de hidrogênio. Ele vai falar que o H2O2 aqui é água oxigenada. E quando você tem o superóxido, vai chamar de superóxido de potássio, bário, sódio, e assim por diante. Tá? Aí semana que vem a gente fecha essa parte aqui. Semana que vem a gente tem aula na segunda e na terça normal. A gente fecha essa parte. Beleza? Coloca pra mim aí presente pra mim aí no chat de vocês aí, por favor. Beleza, então, pessoal. até segunda. Segunda eu volto com vocês, de manhã à tarde. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Até segunda. Até segunda. Tchau, Luísa. Vamos. Tchau, Luísa. 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 Tchau, Luísa.